Dancer, Bob's ou McDonald's? McDonald's segura o cinturão. Vamos ver se vai continuar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Hora Épica. Hoje, um duelo de marcas autêntico, porque vai ter aqui o embate entre McDonald's e Bob's. Aliás, esse foi um dos duelos de marca que mais pediram pra gente quando a gente começou a voltar com essa série aqui no canal e começamos com o Burger King vs McDonald's. Inclusive, a gente tá fazendo McDonald's agora por dois motivos. Sim. Primeiro é porque o Mac ganhou o último, né? O Mac é o detentor do cinturão, né? Que diz. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto ele tá sendo campeão. Exato. E o segundo motivo é porque, na verdade, esse aqui era pra ser um outro vídeo. Qual que era? Era pra ser um outro restaurante. Que a galera também pediu muito. Era pra ser Bob's vs um restaurante que tem o nome de um animal típico da savana africana. Ele é pescoçudo? Pescoçudo. Ah, acho que eu sei qual que é. Só que a terceira vez que a gente tá tentando gravar esse vídeo, e as três vezes deram exatamente o mesmo problema. Qual? Bom, pra quem não sabe, a gente tá gravando esse vídeo agora são 10h50 da noite. 10h50. E a gente começou, a gente prepara, começa a preparar os vídeos lá pelas 8h30, 9h. As três vezes que a gente tentou gravar esse vídeo, o pessoal que trabalha no pescoçudo cancelou o nosso pedido e fechou o restaurante. Então, a próxima vez a gente vai ter que chegar aqui às 6h da tarde. A gente tá fechando o restaurante, tá? Eles desistem. Desistem. Eles falam assim, cara, esses caras aqui não vai rolar. Eles nem devem fazer tanto lanche assim durante o dia. Eu acho que não. Eles fazem muito prato. Ah, é verdade, né? Tem os executivos lá. Aí chega o lanche, eles não sabem o que fazer. Esse é um bom vídeo. Eles fecham a loja. Qual desses restaurantes será que tem o melhor executivo? O pescoçudo vs o do gêniozinho? O do gêniozinho é bom também. É, né? É, o do gênio é bom. É porque o do gênio é muito criticado aqui no canal. A gente tem que dar outra chance. A gente tem que dar uma chance de redenção dele. Exato. Enfim, hoje vai ser bolos vs o McDonald's. Ali acerta dessa vez. Ali? Ali mesmo, né? Cara, eu vou... Supervisão. Mas a gente vai lá, a gente grava o vídeo aqui, vem tudo errado, vem tudo... E a gente vai lá cobrar ela. Cara, eu vi muita gente nos comentários falando que esse ponto do Habibs que a gente pede é que é ruim, que aonde eles pedem é completamente diferente. Cara, eu concordo. Você sabe que eu concordo até certo ponto? Porque eu não me lembro de ser tão ruim assim, cara. Mas pode ser o seguinte, a Aline viu o primeiro vídeo sendo criticado e depois daquilo ali ela largou mão. Cara, não é nem que ela largou mão. Ela fala... Será que os caras estão sabotando? É... Eu não tinha parado pra pensar nisso aí, cara. Eles pegam eles, pegam... É aquele cara que dá uma temperada a mais. É, exatamente. Agora eu fiquei com medo, viu? Pode ser isso. Bom, mas hoje é Bob's versus McDonald's. Bora começar, se inscreve no canal e deixa o like. Bom, pra gente começar, o clássico. O X-Burguinho. Simples. Pão, carne e queijo, talvez um ketchup e uma mostardinha. O que é o honesto, né? Vamos dizer assim. Exato. Bom, vamos começar aqui. Esse é o X-Burguinho padrão do McDonald's, cara. Ele é bem pequenininho. Ih, quantas mordidas você acha que você acaba com ele? Uma. Eu acho que eu consigo comer esses daqui com uma mordida só. É porque tem que dividir. Se não tivesse... Eu vou tirar um tequinho pra você e vou mostrar pra galera. Então, corta no meio, então vou ter que matar... Em uma mordida só? É. Tá bom. Bom, esse aqui é o do Mac. Como que é o do Bob's? O tamanho parece ser o mesmo. Cara, muito parecido. Ó, mostra ali na câmera. É muito igual, cara. É muito igualzinho. Muito parecido mesmo. Bom, vamos fazer o seguinte. O pessoal está clamando. Eu vou fazer isso nesse vídeo aqui, Densia. Eu falei que a gente nunca vai fazer isso. O que a gente quiser, se o pessoal achou que a gente não liga pros comentários. A gente liga pros comentários. Então, é por isso que, ó. Densia, por favor. Mas é o seguinte. Do mesmo jeito que tem gente que pede pra gente dividir, tem gente que pede pra gente não dividir. Então, a gente vai ter que fazer o meio termo, né? Exato. Você não falou que é em uma só? Ah, esqueci, cara. Ah, já. Eu vou tentar. Tem mais oportunidades, tem mais uma chance. Dá, eu faço com o do Bob. Você faz com o do Mac. Tá bom. Mas isso aqui é bom. Bom demais, cara. É um antizinho honesto, né? Direto você consegue comprar por menos de 10 reais? Assim, o que eu acho até caro, porque ele é bem pequenininho, né, Mac? O Mac tem um negócio. Esse combo do Mac, do queijo deles, tem um sabor muito específico. Você sabe o que eu tô comendo no McDonald's? E o ketchup dele também tem um sabor muito, muito bom. Eu comentei disso essa semana que eu tava comendo no Mac. Tava numa discussão entre Mac e BK. A gente falou, cara, até o ketchup do McDonald's, você sabe que é do Mac. Então, assim, é muito fácil de identificar. Sim. Vamos ver qual que é a característica do do Bob's. Então, esse aqui, a gente vai ter mais oportunidades, né? Vai. Corta no meio ou não? Corta no meio. Corta no meio. Quero ver o lanche inteiro agora. Ok. O pão é um pouquinho mais macio. Não, peraí. E assim, né? Olha o quanto de queijo que ficou no meio aqui, ó. Mostra, mostra o senhor. Caraca, velho. Queijo ficou todo junto dele. Se fundeu. Não tem ketchup, não tem cebola, não tem picles. Não tem nada. É um cheeseburger honesto. Parece um Hot Pockets aqui, cara. Olha, vou falar para você. No meio faltou queijo, mas é surpreendentemente bom. É gostoso mesmo. Bem gostoso, cara. Bem gostoso mesmo. Mas assim... Eu queria ir tranquilamente isso aqui. Eu fico na minha... Acho que é importante falar, né? O do Mac é muito mais completo. Tem mais queijo, tem ketchup, tem cebola, tem picles. Então, minha opinião... Por mais que você, às vezes, peça para tirar... Sim. Se você quiser, tem. Você tem a opção. Sim. E o preço é bem parecido. Então, meu voto para o primeiro aqui vai para o Mac. E o seu? O meu voto vai para o Mac também, porque você pode... Você pede e vem mais coisa... É. Padronizar. O padrão... Emprega mais pelo valor. Exato. Eu concordo contigo. Exatamente. É isso aí, então. 1x0 o Mac. Vamos para o próximo. Bom, a gente foi de hambúrguer. Agora a gente vai do acompanhamento, né? Batatinha frita. Padrão. É. E, assim... Eu nunca vi, até hoje, ninguém conseguindo bater a do Mac. Vamos ver se essa do... Eu nunca comi batata frita do Bob. Quer dizer... Já tem que ter comido. Milhões de anos atrás. Mas... Hum... Honesta? Melhor do que eu esperava. Essa aqui é absurda. Deixa eu ver. Tá com fome? Tô com fome. É, o bom é que todo mundo já provou isso aqui. Todo mundo sabe o que é. A gente aqui no canal já provou várias vezes também. Não tem mistério. É. Tem mistério. Essa aqui tem mistério. Tem mistério. Mas vai te surpreender. Honesta. Parecido, até. Sim. Aliás, eu diria que... Existe até uma sensação de ser... A mesma batata. O mesmo fabricante, né? Parecido. Só que essa aqui tá um pouquinho mais fria, porque chegou depois. É. O Bob's é mais longe. Hum, não. Então, deveria estar mais quente, né? Chegou depois? Mas ficou 80 dias na moto até chegar aqui. Então, esfriou. É, a do Mac se conservou melhor. Exato. E aí? E agora? Cara, eu vou dar o voto pro Mac. Porque eu senti alguma coisa a mais. Talvez mais sal? Talvez mais sal. Que seja mais sal. Eu acho que é mais sal. Que seja mais sal, mas é o que dá o sabor, né? Sim. Então... É, eu vou dar pro Mac, cara. Não tem condição. Isso aqui é muito bom. Mas essa é boa também. É. Eu queria fazer o teste. Replicar isso aqui com elas bem fresquinhas. É, brincado. Na hora, vai no shopping ali, vai na praça de alimentação e pega uma de cada. Alguém aí que tá assistindo esse vídeo com certeza já fez isso e vai contar pra gente qual é melhor. Por enquanto, voto pro Mac. 2 a 0. 2 a 0. Vamos pro próximo. Próximo aqui. O Big Mac versus o Big Bob's. E aí? Duelo de gigantes. Ou de gigante contra outro. Ou de alguém que copiou alguém, né? Esse aqui é o Big Bob's. Passa o Big Mac pra mim aí, por favor. Vou colocar lado a lado. Vamos colocar o lado a lado. O gigante. Esse é o Big Mac. É o sanduíche mais vendido do mundo. Do planeta inteiro. Do planeta da Terra inteiro. Inclusive serve de... Esses são parecidos, né, cara? O Big Mac serve de medidas econômicas. Ah, é, né? Pra calcular a paridade de poder de renda. É, quanto que custa um Big Mac em tal lugar. Cara, eles são muito parecidos. Eu já nem sei qual é o mais. Esse é o Big Bob's, que ele tá mais amassado. Ele tá mais clarinho, né? É, ele tá mais clarinho. E o queijo do Mac é muito tradicional. É que esse aqui tem o grande diferencial do molho, né? Eu vou fazer o seguinte. Dessa vez eu vou pedir desculpa pra galera que quer que a gente divida tudo. Eu acho que se a gente cortar no meio... Perde a... A essência. Ele vai começar a ficar escorregadio. Verdade. Então eu vou dar uma mordida aqui. Você dá uma mordida no Big Bob's e a gente começa. Hum. É, muito bom. Mas pra mim, cara, não é um sandwich favorito porque ele tem muita alface. Já falamos sobre isso aqui também. Uhum. E eu concordo. Muito, muito, muito alface. Gostoso. Mas tem o gosto do hambúrguer do Bob's que a gente já sabe como é que é. Uhum. Pra todos os... E esse molhinho aqui é uma cópia do Mundo Especial? Não sei dizer se é uma cópia. É, é uma cópiazinha. Pra todos os caras aí da Vigilância Sanitária, eu vou morder do outro lado. É, eu fiz também. A mesma coisa, ó. Pra eles ficarem felizes. Tem gente que veio reclamar. Falou assim, pô, eu gostei muito quando você citou o lineuzinho da grande família no vídeo. Aí no vídeo seguinte a pessoa falou assim, pô, obrigado pelo meu toque, vocês cortaram na metade de alguma coisa e comeram um depois. Eu falei, pô, você falou da piada do lineuzinho e você tá sendo lineuzinho agora. Mas é isso que aconteceu. É, eu não fiz cada vez aí. Enfim. É bom o do Bob's, cara. É muito bom. E é bom do Mac também, né? É. Eu... Eu vou cometer um pecado e eu vou ser cancelado. Mas o meu voto nessa aqui vai pro do Bob's. Cara, o meu também. E eu vou te falar o porquê. Porque eu senti mais gosto de carne. E o meu também vai pro do Bob's. É? Incrível que pareça, sim. Então, dois a um. Vamos pro próximo. Bom, último lanche aqui. Temos uma edição especial de cada. No caso a gente tem uma edição especial comemorativa aqui do Senhor dos Anéis. O Retorno do Rei é um lanche com onion rings, é isso? Onion rings. Acho que é o Retorno do Rei Bacon. Retorno do Rei Bacon com onion rings. Tá bonito. E a levantadinha dele, sim. É isso. Tira ele da caixa, tira ele da caixa, tira ele da caixa. Deixa eu tirar aí. É um lanche gourmet. E ele vem num pão australiano. Será que é australiano? É, esse pão mais escuro. Cara, é brabíssimo, hein? Bonito. Bonito, hein? Muito bonito. E aqui a gente tem, qual que é o do Mac? Nossa. Bravo Bacon Salad. Isso aqui é uma talagada, meu irmão. Olha o tamanho disso aqui. Já temos um ponto negativo que é a quantidade de alface, né? É. Eu vou deixar chover alface aqui um pouquinho. Chove alface aí. E aqui já é um ponto positivo. Não tem alface. Mas tem cebola. Tem bastante cebola. Mas é empanada, ou seja, é frita. Bom, eu vou dar uma mordida aqui nesse do Mac. Tudo que é frita é bom. Tudo que é frita é bom. Ah, não tem erro. Concordo. Já tirei o negócio aqui. Cara, isso aqui vem um molho que parece ser sinistro isso aqui, tá? Isso aqui dá sinistríssimo também. Até com alface. Dá pra sentir muito gosto de carne. Hum, muito bom, cara. Vai ser um jogo difícil, tá? Pega aqui. Amanhã que eu vou dar mais uma mordida. Isso aqui realmente, cara. Liga o molho que tá o molho ali. Hum, esse molho que vai ficar muito bom, cara. Passa aí. Porra. Vou agradar o olhando de Neuzinho aqui, ó. Não vou nem olhar pra sua cara. Pra não ser influenciado. Hum, quanta alface nisso aqui, bicho. O que é isso? Eu virei coelho. Vou pegar só um pedacinho de bacon aqui pra experimentar. É bom? Isso aqui é bom? Tá. Ó. Eu vou falar uma coisa. Eu... Isso aqui é gostoso. Mas eu achei ele meio seco. Você achou seco? É. Será que eu não comi todo o molho dele, não? Ah, é possível. Mas aqui você vê. O pão tá bem sequinho, cara. Cara. E eu não sei. Eu dei uma mordida nisso aqui, mas eu peguei um pedaço de bacon tão grande. O do Mac. Que pra mim tá tão gostoso, cara. Deixa eu ver. Isso aqui tá seco mesmo. Dá uma confirmada aí. Cara, não é possível que você ache isso aqui seco. Cadê? Eu não sei, cara. Eu achei o pão bem seco. O pão é seco, mas tem o resto. Hum. Pô. Não. Meu voto vai no do Mac. Eu ou no do Bob. É? Pô, muito fácil. Empatou. Empatou? Esse aqui empatou. Ah, esse aqui. Esse aqui empatou. Tá 2 a 1. Tá 3 a 2 pro Mac. Tá 3 a 2. Bom. Temos empate. Antes de começar, queria falar que esse vídeo é patrocinado por Blaze.com, que é um site de jogos de azar. E no Blaze.com você consegue apostar dinheiro real em jogos como Crash, Double e outros mil jogos de cassino. Lembrando que você tem que ter 18 anos ou mais para poder acessar Blaze, tá? E Crash é um jogo muito simples de jogar. Você aposta o seu dinheiro, vê o gráfico, vê o multiplicador subindo, para na hora que você estiver satisfeito com os seus ganhos e pode fazer o saque. Mas lembrando que você pode ganhar até 100 mil reais com apenas uma única aposta. Olha, eu recomendo usar o método de depósito do Pix por ser mais simples e mais rápido. É, e utilizando o Pix o dinheiro vai estar na sua conta Blaze em questão de segundos, Baleã. Para os saques você pode usar os saques bancários, que é a maneira mais simples e segura de você ter todos os saques na sua conta corrente. Inscrevam-se agora com o nosso link especial que vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado que vocês vão ter alguns bônus. Esses bônus de boas-vindas consistem em bônus de até 2.500 reais e 100 rodadas de Crash para você poder jogar gratuitamente. É isso aí, então os links estão aqui embaixo na descrição. Boa sorte, lembrando que vocês têm que ser maiores de 18 anos para acessar o Blaze.com. Muito obrigado, Blaze, por patrocinar esse vídeo. Dancer, aqui a gente tem algo que foi o motivo de uma verdadeira batalha, uma guerra comercial. O milkshake do McDonald's versus o milkshake do Bob's. Porque eu tenho em mãos aqui o autêntico milkshake de ovo maltine, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Porque até, sei lá que ano que mudou isso aí, mas até o McDonald's em uma verdadeira disputa mesmo, uma batalha, um leilão, tomar o direito de usar o nome de ovo maltine no seu milkshake, isso era um direito do Bob's. E assim, a galera acha que talvez seja muito nova, muita gente nova para entender, mas todo restaurante do Bob's tinha fila só para pegar o milkshake. Só para pegar o milkshake. E assim, a gente sabe que continua sendo de ovo maltine. Ainda é ovo maltine, né? Só mudou o nome. Só mudou o nome, agora é crocante. Crocante. Bom, vamos ver se o milkshake do Mac não só roubou o nome, como roubou o título de melhor milkshake também. Ó, eu já vou falar que pela embalagem... Cara, a embalagem não... É foda, cara. O pessoal já sabe, né? É, eu molhei minha mão aqui. Um abraço a todas as tartarugas. Cara, você sabe o que a galera fica falando, mas eu sou um verdadeiro apoiador do Projeto Tamar, e inclusive eu posso provar. Ô, Bren, vem lá. Vê se tá aí. Cara, porque... O pessoal acha que a gente quer matar tartarugas. A gente quer matar tartarugas. É só brincadeira, é humor. É brincadeira, gente. Luísa Mel me mandando mensagem. Ela mandou, né? Ela mandou, cara. Eu lembro, eu vi. Falei, cara, pra que falar assim? Olha lá, cara, aqui, ó. Mano, eu tenho várias coisas do Projeto Tamar, assim. Vai ver se a Luísa Mel tem um desse. Não tem. Esse aqui não tem. É um copo de tartaruga holográfico. Porra! Holográfico. Além disso da tecnologia. Só que tá na minha casa. Ela tem umas tartaruguinhas de pelúcia, um monte de coisa. É que a gente falou, brincadeira. Ninguém quer castar tartarugas. Luísa Mel, se tiver um copo desse, eu duvido que você mande pra gente uma foto. Você não tem. Não tem. Não tem. Quem tá preocupado com o bem-estar das tartarugas aqui? Ela ou eu? Por você, por você. Com certeza. Por gente, por você. Bom, vamos lá. Ó, tudo de plástico. Canudinho de plástico. Canudinho de plástico. Plástico biodegradável. Plástico de plástico. Plástico de plástico. E aqui, assim, tem um canudo de papel, mas um baita copão de plástico, né? Eu vou dar aquela... Aquele shake no milkshake. Esse aqui tá bom, meu cara. Mesmo esse canudo de papel aqui. E aí? Quase matei já. Cara, quase já matei. Cara, fumei esse... Não é nem brincadeira. Foi metade aqui, cara. Metade não foi. Foi? Quase ali, ó. Foi um atalá. Foi um belo gole, porque o bagulho veio liso assim, ó. Tá bom, hein? Pelo silêncio, deve tá bom isso aí. É, tá legalzinho. Tá maneiro. Meu amigo, os dois tão muito bons, hein? Tão muito bons. Eu vou dar o meu voto primeiro, então. Tá. Bobs. Posso falar os motivos? Fala os motivos, eu tô pensando ainda. Os motivos estão aqui, ó. Cadê mais um gole nesse aqui? Aqui e aqui. Plástico, mais plástico. E eu achei que desse é o mais liso. Foi mais... Tipo... Eu conseguiria matar essa parada. Se você não fosse dividir com você, eu matava... Nenhum gole. Nenhum gole só. Você ia congelar o cérebro. Ia. Mas eu matava. Mas, cara, eu vou... Esse é mais pedaçudo. Eu tô contigo. Eu vou dar o meu voto pro Waps também. Mas nem é pelo canudo. Assim, claro, que se eu fosse avaliar mais a fundo, eu realmente achava que tava empatado. Se a gente fosse tomado aqui cinco minutos, você conseguiria tomar esse e não conseguiria tomar esse. É. Se tivesse empatado, eu usaria o canudo como critério de desempate. Mas eu achei ele mais saboroso e fazia muito tempo que eu não me tomava também. É bom. Muito bom, cara. É muito bom. Muito bom. Então, o duelo de hoje, por incrível que pareça... O Waps ganhou. Não, empatou. Não, empatou. Empatou 3x3. Empatou. E agora? Não, agora empata o cara que tá com o título continua. Ele continua. Ele continua. Então, é isso, McDonald's. Então, por enquanto, o McDonald's tá reinando o Supremo. É isso aí. Deixa aqui embaixo. Quem que vocês acham que pode desbancar de verdade o Mac? Acho que a gente pode começar já a botar o Mac contra lanchonetes que não são fast food. Porque ele tá desbancando geral. Você acha que o... Ele tem que mudar o peso do cara já. Você acha que o Mac tanca um Outback? Usando o hambúrguer do Outback? A gente tá fazendo, digamos, peso pena. Sim. O cara tá batendo em geral do peso pena. Uma hora vai chegar o cara, o Dana White. E vai falar, amigão, vamos subir que você tá batendo em geral. Bom, pode ser. Mas isso vai ficar pra um próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like e até a próxima. Tchau. Tchau.